Vai, 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 vai É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Oi pra você que se interessa, eu levo o papai diante Esse é o DJ, tá ficando interessante Vai para a menina, vai para a menina Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em, vai, 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 vai em você Vai, 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 vai em você Vai, 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 vai em você Quando eu colocar desse G me baixiu pra ninguém perceber É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Oi pra você que se interessa, eu levo o papai diante Vou tacar com você Vou tacar em pirotas tranquilizantes Esse é o DJ, tá ficando interessante Boa para a menina, boa para a menina Pupa, 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 poupa, 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 poupa Eu vou louca... Vê se geme baixinho Pra ninguém percebi Que vai mandar pra tu Caralho Obrigado.